E aí pessoal, aqui quem fala o Arcandos, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio de Rimworld No último episódio a gente fez nossa colônia nova aqui, eu fiz uma cidade nova, tá? Logo abaixo da nossa cidade aqui, não tá muito distante E a ideia é a gente plantar principalmente madeira aqui, tipo, transformar esse mapa inteiro aqui em madeira Tem que ter muita madeira nessa desgraça aqui, velho, muita madeira, porque a gente gasta muita madeira pra combustível, né? É, talvez eu também vou minerar, já que eu tô aqui eu vou minerar, eu vou plantar comida, tá? Eu vou caçar talvez, tá ligado? Mas a ideia não é ter muito colônia aqui, é tipo um outpost, entende? Uma parada bem básica E aqui na base vai ser a base principal ainda que a gente vai expandir, né? Só que ela tá passando com as dificuldades extremas no momento, né? E a gente recebeu uma invasão aí É, vamos lá, né cara? E eu já falei várias vezes, cara, eu tenho dificuldade muito grande pra gerenciar duas colônias, cara Porque eu sinto que o meu foco, ele divide pela metade, tá ligado? Literalmente Né? Tem duas coisas pra prestar atenção, é difícil, cara E aí, meu amigo, vamos apanhar? Vamos apanhar Pá, esquiva! Pô, não, a gente dá muito dano nessa parada aí, ó, cara Morreu! Essa arma aí, véi É muito teusa os anões, cara Já começa com essas armas roubadas, véi O better, véi Ele tem algum item legal? Não, nada de item bom Faquinha também não é muito boa, né? O que esse pessoal aqui vai fazer, cara? Ó, médico, nós temos um médico Uma pessoa que teoricamente domestica Uma pessoa na cozinha, na construção É... O foco é ser agricultor e podador, né? Eu também tenho que ter uma pessoa na mineração Porque nós precisamos de um pouco de minério aqui, né? Não é... Precisa de muita coisa Como eu falei, essa base não vai ser tudo aquilo A primeira coisa que eu tenho que focar em fazer nessa base aqui Tá? É... Comida Nós temos várias plantinhas espalhadas pelo mapa Eu acho que eu mandei colher elas, ó Só que a gente ainda não tem local pra poder... É... Como é que eu posso dizer? Conservar elas, tá? Então, nós temos que fazer uma coisa muito... Muito importante Primeiramente, uma mesa A gente já mandou fazer mesa e cadeira aqui, tá? Vamos fazer... É uma mesa de açougue, tá bom? Vamos fazer de madeira mesmo Porque daqui a pouco a gente vai ter madeira Vamos fazer um... Cadê? Ué, cara, cadê? Dwarven peeling structure Era pra ter um negócio Stone furnace Isso aqui, ó Não sei por que ele tá aqui, tá? Será que eu faço fora? Acho que eu vou fazer dentro, beleza? Ele já aquece um pouquinho E eu vou fazer uma parada de conservação de comida A nossa comida aqui nessa cidade Ela vai ser puramente de plantas Então a gente vai fazer esse clicking plot Pegar essa madeira Blocos de granito? Sério, cara? Eu não consigo fazer isso aqui com outra coisa? Não, é possível, cara Eu acho que é porque eu não tenho ferro no meu estoque Deixa eu testar, botar ferro aqui, ó Só pra gente ver Se eu consigo agora fazer com... Cadê? É sério, cara? Não é possível que eu só posso fazer com granito isso aqui, cara Deve estar bugado isso aqui, cara Você não tem materiais pra fazer Não, não é possível, velho Não é possível, velho Ó, aqui eu consigo fazer ardósia e granito Putz, cara Eu achei que eu podia fazer com ferro Agora isso é meio problemático, velho Eu precisava fazer com ferro Porque nós não temos pessoas aqui pra fazer... Até tem pessoa pra fazer forja Mas é um processo todo diferente a mais, né, cara Que tem que fazer Eu preciso dessa parada pra conservação É... Então vamos lá Vamos fazer também uma mesa de canteiro Também, porque eu tenho que ter Tá bom? E aqui eu posso deixar eles trabalhando aí De boas que não tem o que fazer, cara Vamos deixar o jogo rodar Tá bom? Pra deixar fluir as paradas Cara, tá muito calor, velho Meu Deus do céu Eu tô com meu café aqui, cara Mas eu não tô conseguindo tomar ele não, cara Tá muito calor, mano Muito calor Visitantes Torcida do Corinthians chegou Muito estranho, mano Muito estranho A gente tem que fazer cama também, né, cara Você vende arco, componentes Componentes é diferente desse jogo aqui Mas não vou comprar nada Bosta nenhuma Vamos focar em fazer umas caminhas também Prioridade urgente, né Eu não sei o que eles vão focar em fazer, cara O que vocês estão fazendo aí? Transportando Transportando, tá? Tem alguns itens pra transportar Olha, não sei se eles vão focar em madeira Ou vou focar em plantar Eu neguei plantar Porque a gente tem que cortar as árvores primeiro A gente precisa de árvore Tá ligado? O que eles vão fazer Além de transportar? E é claro Tem a comida aqui que pode estragar, né? Grupo de caçadores humanos Mas já, cara? Uma galinha, velho Uma galinha caçadora de uma Se fosse um ganso Se fosse um ganso Eu abandonava a colônia, cara Sinceramente Não tinha o que fazer Mas uma galinha é de boas Não preciso me preocupar com isso, tá? A gente tem que cortar essas plantas aqui também Please Tá? E esse pessoal que tá na área certa, cara Meu, não é possível, cara Eu não vejo os caras, tá ligado? Eu não vejo esses caras aqui Trabalhando, mano Tá todo mundo minerando Coisa inútil Vamos lá enfrentar a nossa galinha Meu Deus Essa galinha está vindo Um lobo está caçando Lorena Cadê o urso? Metal, pra proteger Hein? Capitão Antônio, você tá bem? Cara, quanta coisa aconteceu Eu não falei que é difícil ter duas colônias? Você vai matar o meu cachorro, não, mano Quem vai matar o meu cachorro sou eu Vou lá, Metal Protege Protege, sou a Unisan Presente de Karaklam Cadê? Peraí, ele desistiu Desistiu, desistiu, desistiu Ataque Fogo Mate Vingança do lobo Agora ele vai matar Por que que você tá sem arma aí, Fion? Hein, Fion? Hein, Fion? O que que você vai fazer, Lorena? Corre, Thorgrim Corre, Elecrim Corre O famoso Dibli no Kite Aí E a galinha, como é que tá? Tem a galinha ainda, cara A galinha tá vindo Passos muito rápidos, mas ela tá vindo Nem fodendo, cara Presente, o que que vocês deixaram? Componentes Beleza, eu ia comprar, mas vocês acabaram dando pra mim, né? E nós temos algumas pessoas meio estressadas também Será que a folga tá configurada correto? Tá O que que é meu construtor aqui, cara? É o Orn Que é justamente quem tá meio estressado, né? Dando um passeio Olha só Tretou com os caras Morreu Isso foi rápido Dando um passeio Por que que você tá tão estressado aí, Fion? Opção do caos Ué, nossa comida é no caos, por acaso? Meu Deus Really? Meu Deus Nossa comida é no caos, velho E agora? Como é que você tá aí, cara? Fica Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado nisso aqui, cara Tem quantos de comida aí pra colher? 16 bagas só Bem pouco Tá É foda, bando Eu não consigo prestar atenção nas duas coisas, mano É difícil? Por isso que é É, cara Faz uma colônia com 5 colônias, cara Não Beleza, eu faço, velho Mas Eu vou jogar na velocidade 1, tá ligado? Raiva assassina Com quem? Não vi É com o prisioneiro, será? Não Acho que ele tá indo atrás da bolonesa Here we go again E lá vamos nós Vem, Alegar Vem cá Foge Só foge A gente vai mandar esse pessoal aí com os arcos Caso que eles não são muito Eu acho que o pessoal que tem raiva assassina Ele não revida Em quem bate nele Ele só revida em quem ele quer bater mesmo, né? Só foge, filha Vem pra cá Andando em círculos Tem porrada nele Contou que esse aqui não morra, né, velho? Essa porra pode acontecer Mas não morreu Não faz sentido ele morrer, tá ligado? Mas pode acontecer Eu tenho que tomar cuidado Então resgata esse filho da mãe aí, cara E, e, e Sério, cara Por que que ninguém termina essa parada? Eu fico Eu não entendo, cara Eu não entendo, velho Qual a dificuldade, cara Dos caras terminar essa merda aí, velho Sério Você não tem construtor aqui nesse lugar, velho Construção Olha lá, mano Vou botar em 1 Essa desgraça aqui, tá? Meu Deus Termina esses negócios aí, velho A gente precisa fazer com urgência Ninguém fez porra nenhuma de construção Tá ligado? Meu Não tá dando pra jogar, cara Não tá dando pra jogar Muita coisa acontecendo Vários bichinhos do caos Você tá bem, hein, fia? Tá Um Grim Vai lá Trata ele E a borboleta acabou esquecendo ela No draft Um Grim E você tira E pra cá Deixa eu tirar meus animais daqui Alguém me lembra aí depois aí Na live aí Que tá assistindo Pra mim Botar os animais de volta Na área deles depois lá Que eu vou acabar esquecendo Vocês tão ligado, né? Por que Capitão Antônio Você está sem arma, velho? Os bichos já vão vir Vem cá, Capitão Antônio Bolonesa tá vindo aí Vem pra cá Please Eu vou deixar o Torgrim lá, cara Se bem que Vem cá, Torgrim Precisamos de você Sua presença é necessária aqui Todos os soldados prontos Porrada Isso, agora vaza Todo mundo bem Todo mundo bem Infelizmente entrou Deu? Matamos A gente aparentemente fica feliz, né? Quando a gente mata Porque ele trouxe o caos Mas é muito pouco, cara É muito pouco, assim É quase insignificante Tá, alguém se machucou Eu acho que a gente nem se machucou A gente teve uma contusão Mas isso aí é o de boas, né? Trata ele lá E eventualmente ele vai ser tratado Essa contusão aí Vamos jogar um pouquinho off aqui Pra ver se a gente consegue Progredir a colônia Porque, né? Tá progredindo, cara Tá difícil de passar em dias, né? No jogo Criaturas do caos Eu não sei se eu vou cortar elas, tá? É... É que a gente não pode usar essa merda Pra quase nada, na verdade É bem problemático, velho Eu vou deixar guardado, pelo menos, né? Então, apareceu mais uma invasão Cara, a gente tá recebendo invasão toda hora, velho É por causa da nossa narradora Que a gente botou, né, velho? Tô precisando botar isso aqui no áspero, velho Porque essa narradora aqui Ela é foda, cara Ela é complicada Ela manda muita treta, assim Atrás de treta 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 É uma invasão, assim, meio pequenininha É meio broxante Não tem o que fazer Eu vou fazer em off, tá? Porque não tem o que fazer, cara Tipo, é vitória na certa Nada de errado vai acontecer aí, né? Vamos só deixar pra gravar o essencial Pra série fluir mais rápido, né? E se eu ver que eu tô recebendo muita invasão Eu vou mudar a dificuldade de sim, tá? Não porque eu acho que tá muito difícil Justamente pra não atrasar a série Porque as batalhas, elas levam de, sei lá De 10 a 15, 20 minutos, tá ligado? Porque, pô, tem que se posicionar Tem que pausar Tem que deixar na bolsa de lenta E isso acaba atrasando a série, cara Então É bem provável que eu Em alguns casos Eu não mostre a invasão, né? Ó, aproveita que vocês acordaram Vamos lá Vamos meter pau na desgraça Peguei, fio Os caras começaram a atacar Que impressionante Porrada Sabe o que ia ser legal se estivesse no... Porra, mano Caralho Cara, ele tirou... Cortou o pescoço, mano Uf Passou Passou o machado, velho Muito lindo, velho Muito lindo Como é que tá o negócio de vocês aí? Tá de boas ainda, né? Muito beautiful Somos médicos? O que que é meu médico aqui? Não lembro, velho Atendendo vermina É você E você já tá se atendendo Isso é bom Médico bom é assim, cara Você fazer nada Faz tudo sozinho Essas camas aqui A gente bota como médica Que é legal, né? Eu sou muito inteligente Eu fiz umas camas Fiz umas camas de madeira Bonita, né, cara? Só que ninguém tava dormindo nela Porque não tava marcado Né? Faz muito sentido Onda do frio acabou Finalmente, hein, velho? Teve um evento aqui Uma pessoa pedindo ajuda Nessa nova cidade aqui O foda que só tem a vermina, né? Mas a gente vai oferecer ajuda Grum Olha que nome legal, cara Uou Ele tem um hammer, velho Puts, que legal Você é bom em alguma coisa, cara? Você é incapaz de minerar Eu não sei por que que tá vindo tanto A não incapaz de minerar aqui, cara Mas, ó Ele é fodidamente bom em corpo a corpo Ele pode atirar Ele é um atirador cauteloso, inclusive, né? Ele pode mexer com animais Pode plantar Pode fazer medicina Ele pode fazer várias coisas, né? Pode construir Construção Não Mas ele pode fabricar Mas aqui não vai ter Eu acho que eu não vou deixar ele aqui Nessa base aqui A gente vai migrar ele Provavelmente eu vou pegar um pouco de madeira, né? Se é que a gente tem madeira em algum lugar, velho Deixa eu mandar cortar algumas coisas aí Vai ter uma invasão que vai vir daqui É pouco mais cara Não faz sentido, tá ligado? Esse cara está sendo Está fugindo Estão perseguindo eles Aí quem está perseguindo eles? É uma pessoa Mas o cara tem um porrete, velho Não faz sentido É Estão perseguindo ele Por isso Precisamos de mais bancos Dan Dan, derreiro Dan, derreiro Chega aí, todo mundo Opa Minimizou o jogo Não Não bate na mulher que está doida Você não pode bater em quem está doido Filho da mãe Está meio ruimzinho, hein Filho Aê Você vai em repouso Agora o cara está machucado aqui, tá ligado? Eu tenho que ter uma parada aqui também Para guardar os corpos Vou deixar aqui assim, ó Tá? Para a galera não ficar passando no meio dos corpos aí Eles não gostam, né? Cadáveres de humanos Tira esse cadáver daí Vamos ficar vendo Cadáver daí Está na nossa frente E precisamos de comida Precisamos de tudo, velho Mas defendemos mais uma invasão Aqui, hoje está quase pronto Essa área aqui Quase tudo sem telhado A gente já começava a fazer uma mega plantação de Stonehute E bom que tem três Jazers aqui Então eu acho que eles vão dar uma aquecida aqui Eu acho que eu vou fechar também aos pouquinhos aqui Tá ligado? Vai gastar muito bloco para fazer isso aqui Mas eu acho que vai compensar Porque essa parada vai ficar bem quentona Então É Apareceu para a gente dar rename na nossa cidade aqui O jogo está muito claro, na minha opinião Deixa eu mudar essa parada aí para vocês Aí Melhor assim Caraca Vodka é o nome da cidade O nome da minha cidade aqui Ela é Isso aqui é Caraca Arcante Tá Isso aqui é o Caraca Vodka Caraca, se não me engano, significa montanha Em ananês No idioma dos anãos Eu acho que Caraca é montanha Ou é forte Alguma coisa assim A maioria das cidades no universo Warhammer De anão Começa com Caraca Eu vou deixar um Eu mudei o nome do cara que chegou aí Botei de Nerf Tá Eu vou deixar ele um pouco aí Nessa cidade aqui para ajudar A gente está sem comida aqui inclusive Não é possível Não, a gente tem comida sim Ela está espalhada pelo mapa Mas a gente tem comida sim Mas não tem muita não Eu estou começando a ficar preocupado Estou começando a ficar preocupado Nerf, você está alimentando o cara lá Eu preciso de alguém para construir essa merda aqui E cortar esse bicho aqui Fazer umas refeições que estrague Eu não sei se vai dar para fazer algumas refeições E eu também preciso de madeira Para botar combustível aqui Apareceu uns visitantes aqui na minha base E eu vou vender peles de tumbos para ele E eu vou comprar Os componentes deles Muito caro o componente Compra só alguns componentes Beleza Vou comprar carne de mega preguiça Carne de elefante Essa carne de razor gore É uma carne do caos Então não rola Vou comprar os pãos dele Meu Deus velho Olha o preço do pão 28 por um pão Será que compensa? Se você for analisar Não é tão caro Sabe por quê? Porque a carne do elefante custa 2,60 Vezes 10 Vai dar 26 26 basicamente Basicamente Eu vou gastar 10 carne Para fazer uma refeição Então ao todo Eu estou pagando 26 Para uma refeição Pouco custa 28 Tipo é 2 pila Mais caro Sim é caro Mas são 300 pão Cara Eu nunca O mosquito aqui está na minha frente É muito pão velho Eu vou vender Pele humana Pele de lobo Pele azul Pele não sei o que Pele de cachorro Vender tudo Não é muito caro ainda Eu vou vender meu minério Também Putz cara É muito caro Não vai dar ainda 100 Será que dá? Não Putz Não dá para comprar quase nada 80 80 80 dá 80 pão velho Mano mas eu tenho 80 pão velho Que legal mano E na senhora você pegar essa carne aqui E cozinhar ela o quanto antes Né velho Vamos mandar carregar A gente tem forma de refrigeração já Tem Refrigerador passivo Só que Madeira Madeira Não temos madeira Em lugar nenhum Nessa cacilda Velho Estou com vontade de abandonar Esse lugar aqui Não tem madeira Parece plantar madeira Mas nem isso eu posso plantar Eu acho que comida A gente não vai ter problema Essa base aqui Por causa que a gente vai ter Bastante comida Assim que a gente Fechar isso aqui completamente E plantar as pradas aqui Mas no momento É um problema A madeira Se essas bases aqui Estiverem estabelecidas A gente vai conseguir Transportar as madeiras pra cá Né Daqui pra nossa base Finalmente Depois de jogar muito Em off Veio uma invasão Que a gente vai resolver Num próximo episódio Mas não sai do vídeo ainda Tem que falar algumas coisas aí Cara É A gente mudou algumas coisas Não Na real Não tem nada de interessante Pra falar Então é isso A gente se vê No próximo episódio Pra gente lidar com essa invasão Aqui de nativos Que chegaram Acho que eles não viram comida Em cara Acho que vão virar comida Então Fui Valeu Eu vejo vocês no próximo episódio Eu vejo vocês no próximo episódio